Música 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 Oi, eu sou a Faye e hoje a gente vai pro Universo Studios Yeay, let's go Gente, tô no Harry Potter Morri Eu acho que eu posso viver aqui forever Ever E a fila bombando vai entrar no cartelo do Harry Potter Música 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 Oi galera, a gente tá aqui no Wizarding World of Harry Potter É um novo parque aqui na Universal Sobre o Harry Potter Agora a gente tem esse atento show aqui Eu acabei de ir na montanha russa dentro do castelo Esse castelo é massa Música E agora a gente vai lá pra Hogsmeade, eu quero tomar Butterbeer Música 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 Estamos terminando aqui no Harry Potter que eu tô com a minha amiga Katia E a gente vai continuar dando umas voltinhas para o Universo e eu vou levar vocês comigo E essa aqui é uma loja de doce visual Muito cute Música Música Galera, Faye Homer Simpson na área Aqui na lojinha da Universal Inicia Minizinho Mostrando pro pessoal o que abacalha com o meu nome aqui ó Viva Homer M bitinhos Minions Música 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 Milita melhor Oi galera, Boa Futura agora aqui no Universal ver os estúdios Vai que um agente de Hollywood me acha, mostrando a peruca Terminamos o tour pelos estúdios aqui no Universal Foi muito bom, vale a pena conferir Pra quem gosta de filme, pra quem gosta de produção Esse lugar é o canal Vale muito a pena Galera, tem que ter muito amor com Harry Potter Pra pagar Espero que vá abrir foto 109 dólares numa capa Mas nem fudendo Essa loja Uma das lojas Do Harry Eu vim pro universo E acabei perdendo de ver a cerimônia das Olimpíadas Mas tudo bem Tá valendo também Então aquele momento em que todo mundo tá indo embora E você fica se perguntando Por que acabou o tour Foi bom demais, Universal Vou sentir saudade Não posso fazer o coração porque eu tô segurando a câmera com outra mão Mas beleza O cabelo já tá acebado e vamos que vamos Tudo de bom Mas beleza galera Olha só E a tia me persegue, gente!